7, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Trocar de sapatilhas, linhas tiras, massas tiras Entro na cidade, pela porta do estrangeiro Não é um caminhão, sou mangolema, tá? Deixa lá entrar Faz uma poeira cheia, não sou furasteiro Sou de bola, sou, sou de trapo Sou esmola, sou, sou fan Isso é rola É trocação, tímila Isso é rola Elevação, culpa a pata Isso é rola As cores da minha bandeira Isto é rola Os rucas que passam As damas boleiam Os contas que param E as filhas alheias As tias que falam O assunto do dia A vida é morte Tristeza e alegria Isto é rola Isto é rola Fica no morro dois mil e sem ver Oh, porque é de rola Oh, porque é de rola É de rola É do peito da peixe Isto é rola Espere e rola Estada e in É de rola E vem a mãe Isto é dolar Chora Chora Sou de bola Sou de trapo Sou esmolado Sou farrado Sou de bola Sou de trapo Sou esmolado Sou farrado Os rucas que passam As damas boleiam Os contas que param E as filhas alheias As tias que falham O assunto do dia A vida é morte Tristeza e alegria Isto é dolar 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 Fica no morro dos dizem wey Atualizando as fofocas Checha mano na camochila Foi que é business wey Chejamos Manda mensagem todas as manhãs para alegrar o meu dia E a todo momento liga para mim com a sua voz melodia Os filhos lhe perguntam qual é a razão Um dia eu estou sempre bem disposto Os amigos não entendem tanto swag e tanto bom gosto As minutas não percebem como é que é seu e não dá confiança Sorriso na cara, a mora que mora, tu tipo criança Mas eles querem saber qual é o meu negócio Eles querem saber qual é a minha fonte Eles querem saber qual é o meu dile Qual é a razão de tudo na minha vida dar certo A culpa é dela A culpa é dela, a culpa é dela A culpa é dela, me ama como ninguém A culpa é dela Mas ela me fez isso Meu amuleto de sol Meu rumo, meu norte Ela tem sabor da mente e a cor da minha fruta preferida Ela é minha cuia Neguinho não meia Quando ela me toca Ela tem sué de calça, vestido de saia, olé Sempre é fresho Ela tem sumo, à noite eles chamam Na minha cama Cintura se lima, tudo tem lume Espalha perfume no ar Espalha perfume no ar Mas eles querem saber qual é o meu negócio Eles querem saber qual é a minha fonte Qual é a razão de tudo na minha vida dar certo A culpa é dela A culpa é dela Ela, 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 ela Ela me dá suporte Ela me consola, ela me dá o seu love E é por isso que I never go down, 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 down E quando eu tô na via O people se pergunta De onde vem o sucesso dele Muita especulação Mas é apenas o carinho da minha mulher Tira uma foto e faz um bichinho E manda no whats up Meu sucesso é culpa dela Porque aqui é o meu amore O meu amore O meu romance O meu segredo é Esse é o meu amore O meu amore Esse é o romance Mas eles querem saber Qual é o meu negócio Eles querem saber Qual é o meu amore Eles querem saber Qual é o meu dilema Qual é a razão de tudo na minha vida dar certo Eles querem saber Qual é o meu negócio Eles querem saber Qual é a minha fonte Eles querem saber Qual é o meu dilema 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 Qual é o meuestra Qual é o meuそれ Qual é o meu pai Qual é o meuσε Qual é o seu graık O que é isso? 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 O que é isso?